Que é o seguinte, eu sei que a Bia já foi líder, mas só do Davi ter falado o seguinte, olha, se eu já tivesse sido líder, eu deixava pra você. E ela, aham, né? Tipo, então, eu acho que a Bia merecia, porque ela teve garra. Claro. Estamos no Dia Internacional da Mulher, o Davi deveria ser gentil. Percedido, né? Sim. Mas assim, eu gostei da Bia ser líder, sim, eu sei que o Davi tem uma grande, né? Uma grande torcida, talvez aí, parece que vai ganhar mesmo, não tem muito que sair. Eu acho que nada tira dele. Nada tira dele, eu também acho. Então assim, pra ele indifere dele ser líder ou não. E eu acho que a Bia pode ser uma outra liderança pra ela, e eu acho que é bom isso. Que é tipo assim, ah, se você já foi líder, por que você não deixa pra mim? Não, ela foi atrás, é dela, é dela. A Bia, ela é chata, ela fala alto, ela força barra, ela é 220 volts, ela é. Mas eu gosto dela, você acredita? Você tem uma simpatia por ela. Uma simpatia. Ainda não é minha favorita. Se eu disser assim, que eu tenho um favorito lá dentro, eu tô mentindo. Você não tem um favorito? Não. Você tem, Suzy? O senhor é o Davi? Eu sei que você é Davi Futebol Clube. Você é esse pessoal do chat que me xinga, que eu falo mal do Davi. Você é Davi Futebol Clube? Mas é pela história de vida dele. Sim. Eu acho que uma pessoa como ele tem, mesmo o direito de ter oportunidade como ele teve, ele abraçou bem, ele nunca teve contato com câmera, e olha o desenvolvimento que ele tá tendo, a postura. Não, pra mim ele é um dos jogadores mais inteligentes, né, que já passaram pelo programa. Mas, por exemplo, isso me irrita, né? Não, não a inteligência dele. Por que que ele, que a Bia já venceu uma prova, qual é a relação que ela precisa desistir, abdicar de uma prova, que ela lutou horas e horas, porque ela já foi ali, não tem nada a ver. E com essas manipulações, que talvez boa parte do público não perceba, né, isso me irrita de uma maneira, porque ele é muito manipulador. Isso me irrita, porque é o seguinte, ela tá lutando tanto quanto ele. Ela não tem que ter dó dele, ai, só porque você não ganhou... Ela tem que ganhar dez vezes, e ele ganhou mais jogo. Não é jogo. Ele gosta de jogar assim, jogo é jogo, não é isso? É lógico. Então, jogo é jogo também pra Bia. Não é porque ela já ganhou uma vez e não vai ganhar de novo. Então, é por isso que... E tem uma outra coisa, tá? Esses dois, se a gente for ver, tem uma análise muito bem feita. Porque quando a gente coloca camarote ali, é muito difícil o povo do camarote segurar a onda como eles seguraram nessa prova. Sim, camarote geralmente desiste mais rápido, né? A história de vida do Davi, a história de vida da Bia, dá a eles uma raça, uma fibra. Tipo assim, a gente vai até o fim. Então, isso é legal do BBB quando coloca ali os pipocas pra fazerem. Camarote, eu tô pra ver um camarote que tenha resistido a uma prova, assim. É porque o camarote tem aqui, será que é aquela síndrome de Rodriguinho? Tipo, eu já tenho três milhões, já tenho carro importado, pra quem que eu vou lutar nessa desgraça aqui? Eu vou embora e deixo o público depois me tirar. Você acha que é mais ou menos assim que funciona, Suzy? O fato do camarote não estar no SPC e no Serasa, alguns estão, né? Mas o fato do camarote não estar no SPC e no Serasa faz com que lute menos na hora de uma prova? Você acha que tem a ver essa condição que a Cacá explicou aqui pra gente? Eu acho que o camarote, ele já entra com aquele... Tem um público por trás daquilo. Sim. Por exemplo, a Yasmin, ela foi modelo, ela tem toda uma história na internet. Sim. O outro lado, eles são totalmente anônimos. São pessoas que não tinham público na internet. Então eles têm que dar raça mesmo, né? A cara tapa, cada gota deles ali é como se valesse muito mais do que o outro lado. É, eu acho isso. Por isso que eu acho que eles vão com mais fibra, assim. E aí